Bem-vindas e bem-vindos ao Naive Investor. Meu nome é Gustavo Saena, hoje dia 30 de junho de 2022 e esse é o nosso episódio número 786. A empresa de hoje é a Oi. Como você pode estar sabendo, caso tenha visto outros vídeos meus, via de regra eu seleciono a empresa de uma forma aleatória. Então até para você ver aqui a cara disso, eu tenho uma lista, eu pego a lista toda da Bovespa, aleatorizo isso e vou pegando ali em cima. Então a Oi está no topo aqui. Às vezes eu salto isso, tem alguns segmentos que eu não entendo, não me interessa e tal. Apesar que eu tenho estudado eles também cada vez mais, tipo o setor financeiro. E a Oi é uma que dá uma certa vontade de saltar porque é um embrólio, já que já vem se desenrolando, se desenrolando seria até bom, né? Não sei se está se desenrolando, mas está acontecendo já há vários anos, né? E definitivamente eu vejo ela como uma situação especial, uma situação de turn around ou de liquidação, não sei, né? É, mas é bom olhar esses números, mesmo que eu não me torne nunca um investidor de liquidação, de comprar títulos dessas empresas a preços baratíssimos, com alto risco, etc. Bom, vamos encontrar a Oi aqui e olha, em termos de balanço, a cara que essas coisas têm, olha. Dívida sobre patrimônio de 3.4, dívida total sobre patrimônio líquido e passivo sobre patrimônio de 8.5, pouco, né? Então, esse é um indicativo, ou seja, 3 vezes e meia quase em dívida, o que ela mostra ter em patrimônio e o passivo, enfim, 8 vezes e meia é muita coisa, né? Não tem muito o que adicionar aqui, não. Vamos ver a cara disso hoje, né? Não só isso, né? Então, ela vem publicando seguidos números de prejuízo e fluxo de caixa negativo, enfim, uma empresa que não vai bem mesmo, infelizmente. Vamos aqui, central de resultados. Ela já está em recuperação judicial. Pelo que eu sei, ela está tentando sair agora, né? Está tentando definir se sai ou se não sai, eu vi algo nesse sentido aí, ontem, anteontem. Vamos achar a demonstração financeira propriamente dita. Está aqui. Vou me tirar da frente. Então, vamos lá. Consolidado patrimônio líquido. Menos setecentos e vinte e três. Então, agora, já cabe patrimônio líquido negativo. Aparentemente, em 2017, ela esteve nesse território. Que aí, realmente, é... Nem os múltiplos fazem sentido, né? Porque a dívida é sobre um patrimônio negativo, né? Mas é interessante ver os totais aqui, olha. Passivo. Circulante vai de dezessete bilhões para vinte e seis bilhões. E o não circulante vai de oito e meio para nove ponto dois. Não. Erro meu aqui. O passivo não circulante vai de quarenta e nove para cinquenta e dois. Então, é um passivo imenso, né? Vinte e seis, trezentos e noventa e sete. Mais cinquenta e dois, duzentos e setenta e seis. É um passivo de setenta e oito. Quase setenta e nove bilhões de reais. É uma coisa astronômica mesmo. Empréstimos pagáveis em curto prazo, dois bilhões e novecentos. Pagáveis em longo prazo, trinta bilhões e oitenta e três. Então, tem trinta e dois bilhões aí. Agora, os múltiplos, como eu falei, não vão mais fazer sentido, né? Liquidez corrente. Então, eles têm aqui, no ativo circulante, quarenta e seis bilhões, quatrocentos e vinte e seis. Divididos por vinte e seis bilhões, trezentos e noventa e sete. Opa. Então, interessantemente, o ativo circulante fica acima do tal um ponto cinco, né? Que seria a capacidade da empresa ir sobrevivendo, rolando, enfim, honrar-se os compromissos deste ano. Vejamos a receita. Dez bilhões quatrocentos e oitenta e três. É interessante olhar aqui, que foi reapresentado e, aparentemente, a receita do ano de dois mil e vinte foi, na verdade, de dez bilhões e novecentos e trinta. Ok, não tinha certo aqui, atualiza. Teve um prejuízo de oito bilhões e quatrocentos e noventa e três milhões. O ano anterior, dez bilhões e quinhentos e vinte e oito, esse número não mudou. Vejamos agora o fluxo de caixa livre, que a gente vai fazer somando o fluxo de caixa operacional. Nesse caso, menos cento e onze milhões aqui. Com o de investimento, menos quatro bilhões setecentos e noventa e oito. Então, quase cinco bilhões de fluxo de caixa negativo. Então, essa é a fotografia de uma empresa, não é um, não dá para dizer que é um investimento, porque ela não gera caixa, né? É, mas mesmo em caráter especulativo, né? Complicado. Quanto está o market cap da Oi atualmente? Três bilhões e setecentos e dez. Caiu daqui. Três bilhões e setecentos e dez. Mas eu não vou nem tirar a média aqui, não vou fazer nada além disso, porque está completamente fora do meu universo de entendimento. Deixa essa para quem é especializado em situações especiais. É isso, mas é bom aprender, é bom ver, né? Porque quando a gente vê algo diferente, é saber os contrastes, né? A gente não vai conseguir saber o que é uma empresa boa sem ter visto uma empresa ruim ou em declínio ou em apuros, né? É isso, um abraço. Eu volto no próximo episódio com outra empresa. Obrigado, tchau.